Olá, nesta aula nós vamos começar a desenvolver a modelagem da arquitetura da unidade autônoma. Repare que na arquitetura nós temos diferentes tipos de parede. Temos parede a demolir, temos parede a construir, temos paredes de espessuras diferentes, temos paredes estruturais, temos o posicionamento das portas, janelas e do layout básico. Então, vamos trabalhar essa arquitetura no pavimento térreo. Para começar, primeiro nós temos que abordar um assunto muito importante que é a composição de paredes. Para acionar uma parede, você vai clicar no menu ferramenta parede aqui em modelagem. Nós clicamos com o botão esquerdo no mouse, num ponto inicial e num ponto final. Eu não sei que parede é essa, eu não sei que altura ela tem, eu não sei que espessura ela tem. Como que eu posso saber? No momento que você estiver criando a parede, observar as informações que estão aqui nessa ferramenta flutuante. É só você deslizar com o scroll do mouse, a bolinha central do seu mouse. Vamos selecionar a parede com a ferramenta seta. Cliquei em cima e aqui eu tenho uma informação, que a estrutura dessa parede, ela é formada por uma alvenaria de 10 centímetros com um reboco de duas faces. O que significa? Significa que a composição da parede, ela tem dois materiais. Ela tem o núcleo central e tem o acabamento, né? O acabamento interno e externo. Essa parede, ela tem do zero até a altura final dela, três metros. E a espessura dela é de 10 centímetros do começo ao fim. Porque aqui nós temos a opção também de colocar paredes inclinadas, outros tipos de parede. Vamos dar uma olhadinha como é essa parede. Vamos clicar, vamos pressionar o F3 do teclado para orbitar na parede. Digite O no seu teclado. Observe que ela tem o núcleo com o tipo de bloco e aqui nas faces externas o acabamento dessa parede. Vamos voltar para o pavimento terra. Existem vários tipos de composição de parede. Alvenaria de 10, de 15, de 20, 35. Tem bloco de concreto, bloco duplo, bloco estrutural, cobertura de laje, drywall e parede portante. Nesse template já contempla esses tipos de parede composta. Mas, você pode criar novas paredes compostas de acordo com a sua necessidade. Você pode criar paredes como se fosse uma linha do AutoCAD única. Se eu apertar o shift do meu teclado, ela fica perpendicular. Ou eu posso selecionar uma parede. Se você clicar aqui dentro dessa opção, ela vai ser uma parede como se fosse a poliline do AutoCAD. Repare que ao fazer uma geometria, ele para encerrar e fechar, ele faz esse sinalzinho de martelinho no final. Aí, é só clicar com o botão esquerdo do mouse e ele encerra. Então, explorem aqui dentro para você ver quais são os tipos de parede. Eu posso fazer uma linear, uma agrupada e uma retangular ou quadrada. E aqui, eu tenho a opção de fazê-la em X e em Y. Temos outros tipos de geometria. A geometria circular. Você pode começar a traçar pelo centro. Ou centro, um ponto, outro ponto. E eu faço um arco. Os mesmos princípios dos arcos do AutoCAD. Aqui, um centro, um ponto, outro ponto. E eu traço um outro círculo. E aqui, eu tenho o método de geometria trapezoidal. Vamos ficar, por enquanto, com essas formas de parede. Vamos ver mais algumas opções de alteração de geometria da forma. Por exemplo, dentro da parede, da ferramenta parede. A gente pode desenhar uma parede reta. Tá? Ponto final, simples. Nesse caso, ela tava cadenciada. Você pode começar uma parede simples. Você pode começar uma parede encadeada. Tá? Pra sair, botão direito do mouse e ok. E podemos também alterar a geometria de uma parede já instalada. Tá? Observe que essa linha azul aqui, é a linha de referência da parede. Se você clicar nela, vai abrir essa caixinha flutuante. Dentro dessas opções, nós temos a opção de arrastar. Só clicar em cima da parede e clicar no segundo ponto. Clicando de novo, eu tenho a opção de rotacionar. Eu coloco a parede num ponto. Clico no ponto central. Fixo com o shift. Dou um segundo ponto. Clico num outro ponto. E a parede vai para a posição do segundo ponto. Clico novamente em cima da linha de referência. E posso espelhar essa parede a partir de uma linha de espelhamento. Ela simplesmente espelhou a parede. Novamente. Aqui eu tenho a opção elevar. Essas paredes, elas estão aqui, olha, no nível zero. Se eu quero que ela comece do chão a partir de um metro, eu só ia colocar aqui e ela vai subir um metro acima do chão, do piso. Outra opção que eu tenho aqui, ó, é inserir um novo vértice. Eu posso clicar aqui e trazer um novo vértice para essa parede. Tá? Mesma coisa aqui embaixo. Novo vértice. E eu trago a parede para cá. Repare que se eu apertar o shift e esse lapisinho e trazê-lo. Percebe que está aparecendo um lapisinho aqui em cima com uma linha tracejada? Se eu trouxer até esse ponto aqui e clicar, ele faz uma parede no esquadro, na perpendicular. Um novo ponto. E aqui eu posso curvar uma aresta. Ó, posso fazer isso aqui, certo? Vou pegar mais um ponto aqui. Vou editar um segmento utilizando uma tangente. Então, eu posso fazer uma geometria aqui tangencial, tá? Selecionando os dois pontos aqui, segurando com o shift, eu posso trazer esse ponto, né? Esse ponto quente, movimentá-lo e deixar a tangente, né? De mais, mais certinho aqui. Tá? Tem mais uma opção aqui dentro. Inserir um nó no novo arco. Inserir um novo nó aqui no arco, ó. Tá vendo? Tudo isso são opções de modelagem no momento que você estiver criando uma arquitetura. Agora, nós vamos fazer diferente. Nós vamos clicar aqui em cima da parede e não aqui na ponta, certo? Quando eu clicar aqui no centro da parede, ela vai me abrir essas opções de arrastar. Cliquei. Rotacionar. A mesma coisa, só que de uma forma diferente, tá? Cliquei aqui em cima, ó. Não na linha azul, mas na parede em si, tá? Tem a função espelhar, a função elevar e a função multiplicar. Posso copiar as instâncias, o meu objeto. Vamos supor que você tenha uma linha central, uma linha de eixo. E você queira desenhar a parede a partir dessa face central. É só clicar aqui e um ponto final, ok? Não quero parede cadenciada, quero parede simples. Clico aqui, na próxima parede, que eu for desenhar, ela vai sair... Simples, não vai sair cadenciada mais, ó. Então, essa opção aqui em cima, são as opções de alinhamento da parede. E eu ainda tenho a opção aqui, ó, do núcleo externo, núcleo central e do núcleo interno, tá? Deixando o acabamento pra fora desse alinhamento. Percebeu? A linha de alinhamento está aqui, nessa linha escura. Bom, pra selecionar também é simples. Você quer apagar a parede ou você seleciona ela toda. Ou você clica numa linha de referência, tá? Aqui, por exemplo, cliquei na linha de referência. Posso clicar aqui na outra linha também, tá? Aqui no meio, ela não pega. A menos que você acione esse imãzinho aqui, ó. Aí, qualquer lugar que você tocar, ele vai selecionar. Porque ele, até então, ele está com o imã desselecionado. Sendo assim, vamos dar início à modelagem da nossa arquitetura. Como podemos começar? Eu preciso saber que parede que é essa aqui. É uma parede estrutural? É uma parede de 10, de 15, de 20? Eu não sei. O que que eu posso fazer? Acionar aqui, ó, a reguinha medir. Clicar com o botão esquerdo. Dar um clique e o outro clique. É uma parede de 19. Já tem uma informação pra começar. Então, vamos acionar aqui a ferramenta parede e abrir as definições dos padrões dessa parede. E aqui, a gente pode escolher que parede que a gente quer trabalhar. Vamos escolher uma parede de alvenaria de 20 centímetros com reboco de duas faces. Ela vai ter 3 metros do nível ao topo. E, de acordo com a configuração da camada, ela tem 20 centímetros. Você também pode escolher qual o tipo da parede, abrindo a caixa que fica com a setinha na lateral do ícone parede. Então, eu tenho parede genérica, tenho uma parede baixa de superfície branca. Eu tenho um bloco de concreto revestido com tijolo. Eu tenho um drywall, eu tenho um drywall resistente, um standard, um impermeável. Muro de acabamento, parede de toras e essa sapata corrida de fundação. Então, eu vou escolher o tipo de parede que eu quero e desenhar sobre a referência. Escolhida a parede, eu vou clicar em cima para poder desenhar. E vamos ver o que acontece. Repare que o cursor do mouse, ele identificou que tem alguma coisa, ó. Da cruzinha, ele passou para esse vezinho. Então, vamos clicar para começar a parede. Perceba que ela está solta. Com o shift do mouse, a gente deixa ela retinha. Mas, opa! Ela saiu para fora de onde eu queria que ela saísse. Por quê? Por quê? Porque ela está indevidamente alinhada. Como que eu faço para alterar esse alinhamento? Eu clico aqui. De acordo com a referência. Porque eu posso alinhar por dentro, por fora ou pelo centro. Troquei a orientação. E vou trazê-la até aqui. Não vou nem para o 3D para a gente ver no que está dando isso. Na parede seguir, selecionamos um outro ponto. Também não deu certo. O que você faz? Clica aqui na alternância da linha de referência e desenhamos aqui. Nós estamos trabalhando inicialmente com paredes isoladas. Essa é uma, essa é uma. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós temos diferentes tipos de parede. Incluindo estrutural. Vendo, olha. Eu desenhei de fora a fora uma parede, sendo que no começo dela, ela era uma estrutural. O que eu faço? Posso clicar aqui e encolher essa parede. Vou trazer, acionar o pontinho quente, tá? Essa linha, repare que essa linha aqui, ó. É a linha de referência. E essa parede é uma parede estrutural. Como podemos alterar essa informação de que essa parede é uma parede estrutural? Pegamos com o botão direito, definições da parede. E aqui, ó. Em classificação e propriedades, função estrutural, elemento estrutural, elemento estrutural. Ok. Agora, podemos desenhar outra parede. Veja, eu não utilizei a função shift do teclado. Então, ela ficou um pouquinho torta. Ctrl Z e clico no shift. E clico na posição final. Seleciono a parede, tá? Eu posso selecionar a parede clicando, né, na ferramenta seta. Clicando na parte da linha de referência e nos pontos quentes. Que são essas bolinhas que estão aqui. Ou, simplesmente, clicando em cima da área. Botão direito, definições, parede estrutural, elemento estrutural. E assim, eu vou desenhando. Qual outra parede é estrutural? Volto aqui e desenho. Só que aqui, vamos selecionar o método de geometria em cadeia. Certo? Um clique aqui. Um outro. Um outro clique aqui. E um outro clique aqui. Aí, você clica com o botão direito do mouse e dá ok pra sair da função. Repare que aqui, ó, tem uma setinha indicando qual que é o sentido da parede. Nós podemos selecionar essa parede e essa parede. Mas como? Você seleciona a primeira, aperta o shift e seleciona a segunda. Depois, com o botão direito do mouse, você clica em definições e vem aqui e clica em elemento estrutural. Clica fora pra desselecionar. Bom, vamos continuar. Eu tenho mais duas paredes estruturais aqui fora. Ok. Tem mais essa e mais essa parede. Clico na parede. Clico na parede. Clico na parede. Clico no ponto inicial. Aperto o shift e clico no ponto final e clico em ok. Opa, mas essa parede, ela não é de 20. Essa parede, provavelmente, é de... Vamos medir. 25. Como que a gente altera? A gente pode clicar aqui e vir na parede alvenaria 25 reboco duas faces. Pronto. Botão direita. Elemento estrutural. Novamente, um ponto inicial. Um ponto final. Ok. Para sair. E temos aqui mais uma função estrutural. Clica com o botão direito. Definições de parede. Elemento estrutural. Ok. As demais paredes, elas não são de função estrutural. Elas são função de fechamento apenas. Vamos fazer os demais fechamentos. Quero começar de cima para baixo. Daqui. Troco a minha orientação. E dou ok. Certo? Só que essa parede, ela é mais larga. Clico aqui nela. E clico na parede de reboco de 15 duas faces. Mesma coisa. Clicou. Ok. Ah, mas eu não quero ficar alterando toda hora a parede. Eu quero já vir com ela na largura e na composição certa. Não tem problema. Você apaga aqui. Aí, você vem aqui e já seleciona. Alvenaria 15 reboco duas faces. Você clica aqui. E clica aqui. E dá ok. E assim, nós vamos fazendo todo o fechamento da alvenaria. Repare que aqui, o vegetal da parede é o parede ponto arc. Aqui, você consegue enxergar todos os layers que estão configurados para esse template. Aqui, você também pode selecionar o tipo de parede. Aqui, é a face. Tá? Se você vai traçar a parede com a face externa, centralizada, interna. A partir do núcleo externo, do núcleo central e do núcleo interno. Aqui, se a parede é simples, composta ou de forma irregular. Formada por camadas irregulares. Aqui, é a composição da parede, tá? E aqui, que vai mostrar para você a situação dessa parede em planta, em situação na superfície da caneta e dos contornos. Isso a gente vai ver mais para frente. Aqui, qual é o piso que ela está vinculada? Nesse momento, ela não está vinculada a piso nenhum, tá? Somente o pavimento terra aqui, que eu piso de origem dela. A altura do topo, a espessura da parede, que está atrelado à estrutura dela. Se ela é uma parede que vai subir a 90 graus, inclinada. Ou se ela vai ter um estreitamento da sua geometria. Aqui, é a superfície. Como que ela... qual é o acabamento final dela? Aqui, ela está em pintura branco acetinado. Referências de zona, é em relação à área que ela está atribuída. E aqui, é o nome do ID dessa parede. Você pode colocar aqui, se você... Se for... Se for do seu interesse nomear cada parede, é aqui que você vai colocar. Parede 1, parede 2, parede 3, parede interna, parede externa. Vamos colocar aqui um drywall de 10, que corresponde a essa área aqui de reconstrução. Eu tenho mais um drywall nessa outra parede. Troca a orientação. Aperto o shift e clico em ok. Só que esse drywall, ele é um pouquinho mais largo. Ele é o de 13, com camada dupla. E agora, eu seleciono essas duas paredes, que são drywall. Tá? Elas serão reconstruídas, porque tem uma demolição atrás delas. Em definições da parede selecionada, aqui, na renovação, o estado de renovação está existente. Você clica aqui nesse símbolo e coloca a construir. As demais paredes, elas já estão com função existente. Porque não se trata de uma construção. Nesse caso, já são paredes que já são existentes, já estão construídas. E eu estou realizando um projeto de reforma. Tanto que aqui, nós temos paredes a construir e paredes a demolir. Para essa aula, é só. Nós vamos continuar a modelagem de janelas e portas na aula a seguir. Tchau.